Quando você sabe que a vida é mais do que números, compartilhar é mais do que um diálogo, e ética é mais do que uma palavra, você se sente parte de algo maior e entende que crescer é gerar valor para as pessoas, a sociedade, o país. Porque para Samarco, olhar para todos os lados é o melhor jeito de seguir em frente. Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Amém.